Olá! Hoje vou mostrar um app que deixa suas fotos ainda mais lindas, cheias de cores e efeitos. É o Pixlr, para Android e iOS. Vem cá, vem entender esse aplicativo. Você pode deixar as suas fotos com cores mais vivas, corrigir o brilho e reduzir as sombras com apenas um clique. É só usar a função autofix. Olha a diferença dessa foto editada pelo app. Incrível, né? Você ainda pode recortar a foto pra deixar só o que realmente interessa usando a opção Crop. E também dá pra colocar molduras, assim a imagem fica com muito mais estilo. E quem não gosta de colocar filtros, aqueles efeitos nas fotos, não é? Dá pra escolher entre várias possibilidades, das mais sérias às mais criativas. É só deixar a imaginação fluir que tem muita coisa legal. Agora, se você está em dúvida sobre qual foto postar nas redes sociais, olha só a dica que eu vou te dar. Junte várias fotos em uma sua imagem. Assim, só arrastando cada uma para a posição que você quer. Você pode mudar a posição, mexer na cor das bordas e até ajustar a proporção. Adorei! E sabe o que eu achei bem legal? Se mesmo com todas as funções do app sua imagem ainda não ficou como você queria, dá pra mexer no brilho, no contraste, nas cores e na saturação de forma separada pra deixá-la do jeitinho que imaginou. Além de tudo isso, dá pra brincar com a sua foto colocando alguns adesivos divertidos. Olha que gracinha ficou este sol na imagem da praia e tem muitas outras opções. É só escolher aquele que combina mais com a imagem. Ah, não tem certeza se a edição ficou boa? É só comparar como estava a imagem antes das alterações e decidir. E se quiser destacar apenas um ponto da foto e desfocar o restante, dá pra usar a função Focal. Pra terminar, você ainda pode transformar sua foto numa verdadeira obra de arte, mudando a textura da imagem. Ufa! Bastante coisa, não é? Gostou? Então, baixe o Pixelar na loja de aplicativos do seu celular e depois me conta o que achou nos comentários. Na próxima quinta eu volto com mais uma super dica de aplicativo. Até mais!